Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal O Bambu tá gemendo em Brasília As decisões tomadas pelo poderoso chefão tá gerando muito burburinho entre os seus parceiros E parece que o pessoal quer voltar atrás, né? Deve que entenderam que deram É aquele ditado, né? O tiro saiu pela culatra Eu não sei nem o que significa isso Mas é um ditado muito usado aí, tiro no pé, entre outras, né? Acho que tá tendo entendimento ali que isso vai acabar azedando pro lado do poderoso chefão E o 7 de setembro, que a pauta, não, a pauta não será essa Mas muita gente vai pedir o impeachment, dia 9 Tem a apresentação do maior impeachment da história do Brasil, entre outras coisas Os caras estão querendo dar uma recuadinha, pelo menos é o que parece No Supremo, o ministro Nunes Marques foi sorteado como relator da ação do Partido Novo Que pede a suspensão do bloqueio do X no Brasil A legenda classificou como desproporcional a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes Tomada depois de a plataforma de Elon Musk descumprir a ordem do magistrado Pra nomear um representante legal no Brasil Na condição de relator, Nunes Marques pode tomar uma decisão individual Ou submeter o tema ao plenário do STF Já recuperou a voz? A gente fica aqui na torcida, ficamos na torcida, né Augusto, pra que isso aconteça Eu não lembro mais como é que era a voz dele Bom, a gente vai a Brasília pra conversar com o repórter Christian Costa Quem sabe ele tem informações aí do que aconteceu com a voz do ministro Nunes Marques Christian, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro, Cris O Partido Novo apresentou uma ação ao Supremo Tribunal Federal Mas era contra uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes Como ontem o ministro levou o assunto à primeira turma Composta por cinco ministros O partido fez um aditamento, um adendo, acréscimo a essa ação Explica pra gente do que se trata, Cris, boa noite Oi Paula, boa noite, boa noite a todos no estúdio A nossa querida audiência Paula, essa informação da voz do ministro Nunes Marques eu realmente não vou ter Mas eu tenho sobre esse aditamento da denúncia, como você muito bem observou Nós publicamos com exclusividade essa informação na coluna No Ponto Há poucas horas E esse aditamento, Paula, que nada mais é do que uma atualização Do primeiro processo que o Novo protocolou no Supremo contra a decisão do ministro Ele pede pra que essa decisão do ministro Nunes Marques Ela seja estendida a outros pontos que constam nesse documento Um deles, Paula, é claro, continua o pedido pra suspender a decisão monocrática Do ministro Alexandre, que foi proferida, melhor dizendo, na semana passada De suspender o X E que seja também suspensa a decisão da primeira turma, Paula A primeira turma é composta de cinco ministros Então, o Partido Novo entendeu que o colegiado não deveria ter deliberado a respeito dessa questão Mas sim o plenário, esse é um dos pedidos também que constam ali na ação do Partido Novo E além disso, Paula, o pedido também quer que essa extensão alcance as contas da Starlink Brasil Nossa audiência deve se recordar que na semana passada O ministro Alexandre determinou o bloqueio de recursos da Starlink Não só dinheiro nas contas da empresa, mas também bens que a Starlink tem no Brasil Então o Partido Novo quer também, Paula, que essa decisão de bloquear as contas da empresa seja revista Como você bem observou inicialmente, o ministro Nunes Marques tem a opção de arquivar essa ação Ou ele pode submetê-la ao plenário do Supremo, como requisitou o Partido Novo E todos os ministros terão de decidir a respeito dessa questão Inclusive, Paula, nós publicamos na coluna No Ponto, ontem, uma informação que trata justamente dessa questão do plenário Uma ala de ministros aqui do Supremo, com a qual eu conversei, está incomodada com essa questão Porque eles defendiam justamente a possibilidade da decisão do ministro ser levada ao plenário Para que houvesse, então, uma discussão entre todos os ministros Eu apurei, inclusive, Paula, que essa decisão do ministro de levar a questão para a primeira turma Foi até uma estratégia para que ele conseguisse, de fato, a aprovação da sua decisão monocrática Para manter a suspensão do X, visto ali que apenas alguns magistrados, no caso, ficam nessa turma Da qual o ministro Alexandre é presidente Então, essas são as informações, Paula Algum incômodo gerado aqui nos bastidores do Supremo justamente com essa decisão do ministro De ter levado para a primeira turma em vez de discutir no plenário E temos de aguardar agora a decisão do ministro Nunes Marques Se ele vai, de fato, arquivar ou levar a questão para que todos os outros possam se pronunciar Paula Cris, muito obrigada pelas informações aí direto de Brasília Uma boa noite, bom trabalho para você Muito obrigado, Paula Seguimos apurando as informações para o nosso site Boa noite a todos Bom, Augusto, continuamos sem informações sobre a voz do ministro Nunes Marques Mas o fato é que agora ele é relator dessa ação apresentada aí pelo Partido Novo Ele pode, como bem trouxe o Christian de informação, pode arquivar ou pode levar também ao plenário A discussão Tem que levar, né? Tem que levar, né? Nós queremos saber as opiniões de todos Sim E é o seguinte, é um assunto, é o chamado assunto controvertido Até os colunistas da imprensa velha dizem isso Eu quero saber a opinião de cada um E argumentem tentando mostrar que tem razão Façam como a gente vê no cinema, em filme de tribunal Discutam Discutam, aparteiem, ponderem Não tenham medo de apartear ali o Alexandre de Moraes quando ele fala bobagem Não pode, ele fica calando os outros ministros, ele interrompe Não é assim Não é assim, tentem ganhar A causa, se vocês realmente acreditam nela A causa justa, que é acabar com essa loucura De remover uma rede com esse número de usuários Essa imensidão Chega lá e diz, tá, não pode mais Eu só lembro o seguinte, só se soube o que acontecia Há alguns anos, quando houve um sequestro lá grave Em Mumbai, num hotel na Índia Os hóspedes que escaparam da vigilância dos terroristas O ajudaram a orientar a ação da polícia Dando a posição dos invasores Pelo Twitter Pelo Twitter Isso foi feito As notícias chegam rapidamente Sempre chegaram Pelo Twitter Depois pelo X Como é que pode, tudo em bloco Quer dizer, daqui a pouco vai prender o monumento da Praça dos Três Poderes Por causa do 8 de janeiro É isso que ele está fazendo Fecha uma rede Que no meio dessa imensidão de gente Tem um monte tratando de outros assuntos Assuntos esotéricos Tratando de viagens Ele vai, pá Ninguém mais pode falar Por quê? Porque eu quero É isso Deixa eu passar aqui para a Ana Ana, o Christian também trouxe essa apuração Que inclusive está publicada no site aqui Revistoeste.com Ana De que a decisão do ministro Moraes De levar para a primeira turma E não para plenário A discussão sobre a suspensão do X Teria provocado um certo desconforto em alguns ministros E que essa teria sido uma estratégia usada Pelo ministro Moraes Para aprovar a decisão monocrática Na primeira turma Já que ali os integrantes Dessa primeira turma Teriam mais afinidade Com as ideias do ministro Como é que você vê Essa leitura, Ana? Então, Paula Eu faço coro com o Augusto Nós precisamos Nós queremos ouvir O que eles estão falando Nós pagamos o salário Os salários deles Eles nos servem Nós precisamos saber De fato O que está sendo discutido E o que cada um Pensa As mordomias todas Que eles têm aí No cotidiano Na vida diária São todas pagas Por nós Como ministros Do Supremo Tribunal Federal Agora Essa notícia De bastidor Que nós trouxemos Através do Christian Que alguns Estão incomodados Tá, mas estão incomodados E aí? E aí? É igual quando Entrevistamos Semana passada Dois senadores Na outra semana Mais dois senadores Aí os senadores Vêm aqui Nós perguntamos Especificamente Do Rodrigo Pacheco E aí As respostas São assim Vagas E falam E falam E falam Mas não Direcionam A resposta Do que Sobre o que O que pode ser feito De fato Para que nós Retomemos A uma normalidade jurídica Mínima Porque nem a mínima A gente tem mais Nós não pedimos Para Não estamos pedindo Para que o Congresso Legisle De outra forma Ou passe Leis Que Cubram A, B ou C Situação Nós estamos pedindo Respeito Pelas leis Que nós já temos Então Eu acho que Às vezes Eles até soltam Essas informações Não Há ministros Incomodados Tá Mas e aí A ministra Carmen Lúcia Disse O Cala Boca Já morreu Em 2016 E ainda ali Naquela Ocasião Em que ela disse Cala Boca Já morreu O país Precisa de uma Imprensa livre Ela disse Literalmente Deixem Deixem o povo Falar E agora O povo Não fala E aqueles Que censuram O povo Também não Falam Para o povo Olha a situação Que nós chegamos Ou seja Nós estamos assim Empurraram O brasileiro De volta Para a caverna O brasileiro Que saiu Da caverna Saiu das sombras E disse Não para cá A gente não volta Mais Aí numa Alusão A alegoria Da caverna De Platão Só que eles não gostaram Desse despertar Do brasileiro E estão fazendo De tudo Há algum tempo Para que nós Voltemos Para a escuridão Da caverna Então Paula É muito estranho O Augusto Estava mencionando Fatos históricos Da segunda guerra Também E é Para lá de estranho De arrepiar As similaridades Com o que nós Estamos vivendo No Brasil Com tempos Nefastos E obscuros Da humanidade Principalmente Na segunda guerra Mundial Eu estava aqui Procurando outras Similaridades Em relação A essa censura E na segunda guerra Mundial Vejam vocês Os nazistas Também baniram As rádios inglesas Principalmente A BBC Baniram Na Alemanha E nos territórios Ocupados E aí O que acontecia Como não tinha Os alemães Eles Era praticamente Impossível De impedir As emissões De rádio A longa distância O que eles faziam Eles começavam A multar E prender As pessoas Que conseguiam Acesso As rádios As ondas Principalmente Como a BBC Então é bizarro Paula É de arrepiar E a mensagem Que chega Aqui fora É que o Brasil Não é apenas Um país sério Mas hoje Está sob uma ditadura Augusto Quer complementar? Quero Ana E o pior é o seguinte Dois registros Primeiro Essas lembranças Lembranças foram evocadas Pelo próprio Ministro Alexandre Num voto Que ele deu Outro dia Em 2018 Ele é que está Lembrando O que aconteceu Com o nazismo Com o fascismo E com o comunismo Ele está lembrando Mudou de ideia Por quê? Não há motivo Ele está falando De um fato histórico Que aconteceu Já há algum tempo Mas Essa É Eles sentem Desconforto Para defender O certo Eu nunca vi Quem tem que se sentir Desconfortável É o integrante Da seita Que tem como Único Deus Seu único Deus Um ladrão E falar que o Lula É honesto Isso é que provoca Desconforto Né? Porque é Se o seito Tiver um mínimo De bom senso Mas não tem Né? Quase nenhum tem Agora Defender A constituição Agora Provoca desconforto Eu tenho um remédio Para desconforto Assim Uma coragem Só isso Acaba Com qualquer desconforto Só isso Tá? Um pouco de honradez Também faz muito bem Acaba Com desconforto Ela tem medo De um ministro E o seito É ministro também Turma Aparece alguém Com voz Né? Com voz dissonante Para mostrar Que nem tudo Está completamente Perdido No Supremo Piotr Você queria Bom pessoal É isso aí Meu povo Será que teremos Uma reviravolta Na corte Ou Vamos ter Mais do mesmo Né? São dois ministros Indicados Pelo Bolsonaro Um Inclusive É até Cristão Né? Tem uma pessoa Que chegou A conheço Uma pessoa Que chegou A conhecer Ele Diz Que é um Cara Bem Bem Obviamente Todos que estão Ali São bem inteligentes Mas ele é um Cara bem Inteligente Frio Calculista Sabe O que está Falando Realmente O não Posicionamento Deles Sobre Esses Esses Vazamentos Aí O jornalista Da Folha De São Paulo Que Nada parou De postar A gente Acredita Que ele está Esperando Alguma coisa Acontecer Para retornar Estrategista Acredito Que ele está Sendo estrategista Nesse momento Inclusive Eu vi um vídeo Dele Outro dia Metendo A lenha Nos caras Eu falei Não Não faz sentido Ele meter A lenha Nos caras E ter Acontecido Alguma coisa Para ele Desistir De Divulgar Essas informações As informações Que foram Divulgadas Pelo jornalista Glenn São de 2022 Né Então De lá Para cá Muita Coisa Aconteceu Nossa Imagina O que não deve ter Nessas conversas Aí É estranho Não está Postando mais Mas também Pode ser Parte de uma Estratégia Esperar o pedido De impeachment Esperar o 7 de setembro Muitas coisas Passam Pela cabeça Só não Não quero Acreditar Que Alguma coisa Aconteceu Para que ele Não as Divulgue Mais Né Ah Tamo aqui O pendrive Taca fogo Tomara que Não tenha Acontecido Isso daí Não faz Não faria sentido A questão Começou Então que vá Até o final Agora Para também Não perder Credibilidade É um jornalista Que Tem Muita credibilidade No mundo É um dos Caras É um dos caras Que vazou Vazou a notícia Mas foi uma notícia Meio de maneira Ilícita Na Na Vaza Jato Né Vamos Torcer Para que Essa notícia Para que Essas informações Não venham A desaparecer Porque o povo brasileiro Já está Muito Machucado Muito Abatido Com tanta Coisa Que vem acontecendo De repente Vem um salvador Aí não vem mais Vem Agora vai Aí não vai Agora vai Não vai Mas dessa vez Não tem muito Para onde correr Né gente Agora Ou vai Ou racha De vez E eu acho Que vai Né O pessoal Dentro do Supremo Como a gente viu O jornalista Falando aí Tá tendo Burburinho Entre eles lá Não aceitando As decisões Tomadas É muita Empresa Igual falei Em outros vídeos É muita gente Que trabalhava Dentro dessa Plataforma Pessoas Monetizadas É Pessoas Anunciantes Pessoas Que Trabalhavam Para Os anunciantes Então Muita Muitos papéis Envolvidos Muita coisa Envolvida Em segurança Jurídica Envolvida Possíveis Sanções No Brasil Futuramente Futuramente Bem aí 2025 Já estamos No mês Nove Inacreditavelmente Já estamos No mês Nove De 2024 2024 Praticamente Dois terços Praticamente Não Já foram Dois terços Já se Foram Oito Meses Temos Mais Quatro Meses Para Encerrar O ano Seria Bem Da hora Se a gente Encerrasse O ano Com o Brasil Livre Da mão De um Tirano Nós Estamos Torcendo